Boa tarde pessoal, hoje eu tô passando aqui pra vocês pra homenagear, para parabenizar umas pessoas que na mão adulta na vida da gente acontece, surpreende a vida da gente, emociona pela sua luta e pela sua ajuda, mesmo num momento difícil da sua vida, que pode ser uma perda, um falacimento trágico ou por algum tipo, geralmente é por acidente, mas mesmo assim ainda pensa no próximo, eu tô gravando esse vídeo hoje, dia mundial do doador de órgãos, não porque eu precisei de um órgão, de um rim, mas pra gente ter a conscientização que as pessoas precisam doar, precisam conversar com seus parentes, familiares e entrar numa concordância que eles querem fazer o bem, mesmo quando acontece uma tragédia na família. Então, se você tem vontade, converse com seus parentes, seus entes queridos, que se caso venha acontecer alguma coisa com você, que você doe, hoje no Brasil, graças a Deus, tem uma ampla parte de transplante, córnea, coração, fígado, pulmão, rins, pele, sangue, medula, óssea, né? Então, é bom a gente deixar orientado as pessoas que um dia possam vir fazer isto, que na hora do momento difícil que elas têm que tomar essa decisão, elas não peçam, perdam o foco e acabem não fazendo, porque depois que passa um do outro, não vai servir de nada. E ela tomando essa iniciativa, que era de acordo com a pessoa doadora, ela vai salvar muitas vidas. E a pessoa, aquele ente querido que foi perdido, vai sobreviver ainda, por muitos e muitos anos, dando saúde e alegria para outras pessoas. E eu, quando eu recebi o meu, eu recebi de uma... É, eles não me informam muita coisa, mas recebi de uma moça que tinha sofrido um acidente da mesma idade que eu, na época eu tinha 35 anos. E é legal que na família transplantado, quando a gente se transplanta no mesmo hospital, a gente ganha um irmão de transplante. No caso dessa moça, foi eu, de Varge, e foi o Sozé de Arthur Nogueira, entendeu? Então, nós somos irmãos de rim, né? Irmão de transplante. Então, gente, parabéns para essa pessoa que toma iniciativa de doar. Continuem assim, o Brasil tem que caminhar muito ainda no setor de transplante. Antes de ontem eu vi uma matéria que foi realizado o primeiro transplante de intestino no Brasil. O primeiro transplante também já foi feito, que é de múltiplos órgãos, que é um transplante muito caro. É só feito fora do Brasil, custa, acho que em torno de 2, 3 milhões de reais. E já foi feito no Brasil, um de fígado e coração, né? Em São Paulo. Então, parabéns a todos os doadores, né? A família dos doadores que decidiram doar, né? Mesmo com suas perdas. E que o Brasil se conscientize. Parabéns, doadores, tá? Obrigado.